O irmão Jorge, amém? O irmão Jorge também está aqui Um abraço ao Senhor Ele é a filha do irmão Jorge Foi Foi Amém Aleluia Amém Dá um aplauso ao Senhor pela vida do irmão Jorge Glória a Deus Tenho certeza que a Marileia Ela está emocionada Fotografando ali Nesse momento Tenho certeza que ela Muito orou durante todos esses anos São 40 anos orando para os homens Amém Mas a vida diz que É obra de Espírito Santo E não é com força Não é com violência E sim É o Espírito Santo de Deus Amém A gente não força Nem tão pouco Que Deus força Jesus disse Em Apocalipse 3.20 É isto que estou à porta e bate Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei Searei com ele E ele comigo Então É o Espírito Santo Não é por força Nem por violência E sim pelo Espírito Santo E sim pelo Espírito Santo E sim pelo Espírito Santo Irmão Jorge Vou fazer essa pergunta de novo Você aceita Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Para viver na sua presença e morar no céu para toda a eternidade? Amém Glória a Deus Seja com glória Dê mais uma aplausa ao Senhor Amém Eu te batizo Em nome do Senhor Jesus Obrigado Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Com a circuncisão do seu coração Para a remissão de todos os pecados Para que o irmão sirva A igreja que Deus vive O homem vai para a liberdade Que possa ficar nos céus Para toda a eternidade Para a presença do Senhor Eu te batizo Em nome do Pai E da igreja Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Amém Glória a Deus 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 Glória a Deus